Fala Vascaíno, Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta, um pós-jogo do Vasco, dia de pós-jogo do Vasco, o Vasco jogou ontem contra o CSA, né? E a gente vai trazer tudo aqui, dessa partida, todas as últimas notícias também do Vasco, um dia especial, né? Dia das mães, né? Pra você que é mamãe, pra você que ainda tem a sua mãe aí, cara, aproveita bastante, queria desde já mandar um beijo pra minha mãe, né? Minha mãe que sempre, ela é vascaína pela família, né? Ela era botafoguense de criança, né? Mas virou vascaína, tá sempre torcendo pelo Vasco, porque sabe que o Vasco, né? O Vasco vencendo, traz felicidade aí pro filho, pra família inteira, né? Pro marido. Então, minha mãe que já cansou de passar dia das mães no Maracanã, né? E uma coincidência, né? Por diversas vezes, quando eu era criança, o dia das mães caía em Vasco-Botafogo, tinha jogo em Vasco-Botafogo no Maracanã, no dia das mães, né? Quem lembra aí, eu não lembro ao ano, ao certo, mas eu acho que em 1991, Vasco-Botafogo no Maracanã, você pode me corrigir se eu estiver errado, foi um jogo que foi 3x0, né? Bebeto deteu um golaço de falta também, né? E era dia das mães, me lembro bem, passamos vários dias das mães assistindo o jogo do Vasco, pra você ver como ela é especial. Te amo, mãe, um beijo pra você e um beijo pra todas as mães vascaínas. Galera, vamos começar a resenha aí, falando do jogo de ontem, né? Antes de iniciar a resenha, só pra lembrar, tá? Ontem o bigode tava em São Januário, né? Pô, fiquei feliz demais pelo bigode. Quem acompanhou lá no Instagram da MovascoTV, né? Ele postou vários stories lá direto do estádio, legal demais. E foi pé quente, hein, meu irmão? É, meu irmão. Bigode foi pé quente aí, não é sempre que o Vasco vence. Bigode tava lá e o Vasco venceu. Ontem ele não fez o sorteio, né? Eu falei que talvez ele faria no domingo, né? Então hoje à noite tem o sorteio da camisa oficial da capa modelo suporte. Então ainda dá tempo pra você que tá assistindo aqui e ainda não é inscrito no MovascoTV. Já se inscreve, ó, botãozinho vermelho e branco aqui, pô. Você ganhando essa camisa, você pode presentear quem você quiser, tá? Uma camisa oficial da capa, tá? Modelo suporte. Hoje à noite a MovascoTV vai fazer esse sorteio pra você. Você sendo inscrito no canal, assistindo os vídeos, deixando o like e comentando aqui embaixo, você se qualifica automaticamente pra participar daquele show de sorteios, vários prêmios rolando aí. Quer saber tudo que tá rolando aqui na MovascoTV? Vai aqui na descrição do vídeo. Tá tudo explicadinho pra você, pra você não ter dúvida. Inclusive a questão, né, do sorteio da viagem ao Rio de Janeiro, tá? Com tudo pago pra assistir o Vasco, né? Ao vivo, né, em São Januário ou no Maracanã, dependendo aonde for o jogo que você escolher. Beleza? Galera, vamos falar desse jogo. Vasco CSA 1x0, né, cara? Não dá nem pra botar o sorriso no rosto, essa é a verdade. Mais um jogo pífio do Vasco, cara. É impressionante como o Vasco do Zé Ricardo não entrega nada, cara. Passa semanas e semanas e semanas, eu vou dizer logo aqui, né? Estamos perdendo tempo. Estamos perdendo tempo. Tá muito difícil acreditar que o Zé Ricardo vai conseguir promover alguma mudança nesse time, né? E ontem a gente viu um CSA, né, muito mais organizado pelo técnico Moza, inclusive é um bom técnico, né? Muito mais organizado que o Vasco. Deu pena de ver o Vasco jogar ontem, né? E ontem ficou bem claro, né, cara? Não é só o esquema mal montado, né? Isso é o principal, né? Quando você falta qualidade, no Vasco falta qualidade, ontem ficou bem claro, né? Erros bobos, toques de bolas bizarros, erro de passe de 5 metros, né? O elenco é ruim, o elenco é ruim, isso é verdade. Falta qualidade, né? E na falta de qualidade, você tem que ter um time muito bem armado. Por exemplo, o CSA na saída de bola dominou o Vasco com o Herley na zaga, galera. O lateral esquerdo deles, muito fraco, mas eles saíam tocando a bola tranquilo, né? Muito bem. Por quê? Porque são bem treinados. O Vasco não é treinado, né? Não sei o que acontece durante a semana lá que o Zé Ricardo faz, né? Muita gente diz, né? O Zé Ricardo que é um bom técnico. Não sei qual foi o grande trabalho do Zé Ricardo. Se você acha que aquele trabalho que ele fez no Vasco, levando o Vasco a Libertadores, foi um grande trabalho. Pegou um trabalho mais ou menos ali já pronto no Milton Mendes, né? Acho que o Zé Ricardo tá muito defasado e tá devendo muito, muito pro torcedor Vascaíno. Tô preocupado. A gente já vai falar aqui. Eu queria falar só rapidamente aí do jogo, né? Alguns destaques positivos e negativos, tá? Positivo, mais uma vez, Thiago Rodrigues. É o ponto alto do Vasco no campeonato. Mais uma vez, salvando o Vasco. E os dois que entraram e mudaram a partida. Palácios e Figueiredo, né? O Bigode veio aqui falar do Figueiredo, né? Que o Figueiredo não poderia sair do time titular. E ele tinha razão, meu amigo. Porque, porra, o Figueiredo entrou e mudou a partida, né, cara? Mudou a partida, né? O Figueiredo junto com o Palácio. Palácio realmente muito fora de forma, né, galera? Como é que pode um moleque desse, né? O cara é novo, cara. O cara é novo, né? Totalmente fora de forma. Mas você vê que é diferente. É diferente. Se esse cara entrar em forma, realmente vai ajudar demais o Vasco nessa Série B de 2022. Cara, e vamos falar aí de destaques negativos, né? É brincadeira o que Gabriel Peck jogou. Ah, mas o Peck fez o gol. Não interessa, cara. O Peck não jogou nada. Nada vezes nada. Getúlio e Raniel é brincadeira. Principalmente o Raniel. Cara, o Raniel entrou em campo. Eu queria que você me respondesse aqui. O Raniel entrou em campo. Você viu o Raniel tocar na bola? É impressionante a passividade do centroavante do Vasco. O Getúlio ainda brigou, tentou, deu carrinho. Mas também sofreu com a falta de criatividade do time do Vasco, né? E o ponto criativo do Vasco, a gente já tá cansado, né? Que é o Nenê. O Nenê tem que sair do time titular do Vasco, Caveira? Não. Não acho que seja isso. Mas o Nenê tem que arranjar alguma forma, né? De jogar com alguém ao lado dele, né? Pra poder ajudar na armação, né, cara? O Nenê só tem a bola parada. Tá dando pena de ver o Nenê jogar nas últimas rodadas, né? Esses caras realmente estão testando a paciência do torcedor vascaíno. Saiu ontem vaiado o Nenê, inclusive, hein? E tem que entender. Sem biquinho, né? Foi, graças a Deus, foi pro banco, né? Torceu, né? Tava com a cara boa, né? Porque não dá pra ficar chateado com uma mudança dessa. Zé Ricardo, cara, muito pressionado. E pra mim, eu já joguei a toalha. Zé Ricardo é contagem regressiva, galera. Pra mim, Zé Ricardo agora, a saída do Zé Ricardo, contagem regressiva. E a gente vai ter que aturar o Zé Ricardo até a mudança de chave, né? Na janela, quando a 777 deve assumir o Vasco. Eu espero que a 777 já esteja conversando com alguém no mercado, cara. Porque se você tiver alguém no mercado já praticamente contratado, essa pessoa já pode estar assistindo os jogos do Vasco e acelerando o processo de conhecimento do elenco, né? Que a gente vai ter dificuldade nessa situação, né? Inclusive, conversando sobre nomes, né? Pra futura janela do meio do ano. Muito pessimista. Eu tô muito pessimista com o time do Zé Ricardo. Eu acho que a situação agora, né? Tem que ser estratégia pra chegar, né? Até a janela do meio do ano, né? Vivendo, sobrevivendo nessa Série B. Com chances ainda, né? Não lá embaixo, brigando pra não cair. Tamanho é a falta de futebol, né? Futebol muito ruim do time do Zé Ricardo, né? Eu espero que, por exemplo, o Vasco joga final de semana contra o Bahia. Na minha cabeça, meu amigo, empate já é bom resultado. Aliás, contra o Grêmio é a mesma coisa. Contra o Sport é a mesma coisa. Eu não tô mais acreditando nesse time do Zé Ricardo. E nesses jogos, né? O que o Vasco tem que fazer? Não pode dar ponto pro adversário. O empate é um bom resultado, meu amigo. Segura o time de lá, né? E a gente continua aí na batalha contra os times piores, como foi o CSA. Olha, o CSA teve mais posse de bola do que o Vasco em alguns momentos, né? E é um time que tá pífio. Um time que, pô, jogou sete vezes em 14 dias, né? Um time que deveria estar cansado. Um time que, pô, vem sofrendo pra caramba na Série B, né? E jogou da forma que jogou contra o Vasco. Galera, é brincadeira, meu irmão. A coisa não tá simples, não. Futebol que o Vasco tá jogando, a gente vai ter muita dificuldade. Então é isso. Pra mim, é essa a estratégia, né? Ganhar ponto contra os times de menor expressão, né? E empatar contra os times maiores. Você acredita numa vitória contra o Bahia? É óbvio que eu acredito. É óbvio que eu acredito. Mas, sinceramente, meu irmão, não tô animado pra esse jogo, não. Saiu a notícia aí que esse jogo, Vasco-Bahia, no final de semana, agora, domingo, 16 horas, pode ir pro Maracanã, né? Pode ir pro Maracanã. Sinceramente, cara, o Vasco, hoje em dia, tá tão bizarro, tão pífio, né? Que jogar em São Januário ou não, cara, ninguém tá mais respeitando o Vasco. Te viu ontem no CSA, né? Os caras tão aí se aproveitando, meu amigo. Então, se for pro Maracanã, São Januário, em Marte, meu amigo, acho que não vai ter muita diferença, não. Vamos ver, né? A gente deve ter as notícias até a terça-feira, quando deve começar a venda dos ingressos, né? Se vai ser Maracanã ou se vai ser São Januário. Beleza, galera? Queria saber de você, o que você achou desse jogo ontem? Pontos positivos? Teve ponto positivo? Ponto negativo? O que você tá achando do Zé Ricardo? Você acha que ele cai? Será que o Zé Ricardo fica até a mudança de chave pra 777 Partners? Galera, quero saber a sua opinião. Já deixa o seu like, tá? E lembrando, tá? Ainda dá em tempo, né? De você participar do sorteio de hoje à noite. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você não assistiu os vídeos da semana, corre lá, assiste, deixa o like, participa da resenha. Hoje à noite, meu parceiro Filipe Gode tá de volta com mais informação do Vasco e o sorteio de uma camisa oficial da capa Modelo Suporta. Aproveita o seu dia. Saudações vascaínas. Aqui é muito Vasco. E aí E aí E aí